Pira, bota aí. Souza, pode falar do lance, todo. Essa bola aí não tem como, você tem que bater pra trás a bola. Olha aí o Yuri, você tem que bater pra trás. Se ele bota no chão, dá pra botar o slow motion aqui ou não? E a bola ainda quica ainda, essa bola não tem como ele fazer o gol, entendeu? Então tem que botar no chão. Ó, desculpa, cara. Na esquerda ainda dele. Ó, na esquerda, irmão. Ó, tá no slow, olha só. Esse menino joga muito, hein? Gabriel. O Moscaredo, o Moscaredo joga muito, hein? Olha só, olha só que ele faz o x, o Iroberto, ó. Certinho. Parou, 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 parou. Vai devagarzinho só. Olha o Iroberto, ele sai, ó. Do Maidana. Cara, ele faz o gol. Não tem nem goleiro. Não tem goleiro. Por que que o Roger Guedes não passou a bola? Souza, maravilha e veloz. Eu acredito que foi por uma bola que teve também num segundo tempo. O Yuri pega uma bola lá sozinho, ele bate. E na minha concepção bate errado, que ele bate tirando do goleiro no canto. Dane-se o Corinthians, certo? É. O que você tá dizendo, dane-se o Corinthians. É o que a gente tá vendo no jogo, entendeu? Tá certo. Quando é pra cruzar um pro outro, eles não tão se procurando. Ó, o Tizão Moncha. Ó, e o Yuri faz isso mesmo. Ele ameaça o fundo e vai no primeiro. Ele fez certinho. Sem ninguém. Sem ninguém, ó. Ele vai, Maidana não vê. Ó, se mete agora, ó. Meteu pra trás. Vai. Ó, deixa o Yuri. Deixa terminar a jogada. Olha o Iroberto. Olha o que o Iroberto faz. Deixa. Pode deixar. É só até aí? Então para. Então se tem é só até aí, é a edição. Parabéns, edição. Foi bem demais. Congela aí, ó. Ó. Olha ele sozinho pra fazer o gol. Não é nem goleiro. Veloso. Eu acho que o problema do Corinthians, a gente tá discutindo até o gol que o Corinthians tomou. O Corinthians não empatou o jogo, não virou. Esse é o problema. Porque o Roger Guedes não procura o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto não procura o Roger Guedes. Se você tem dois jogadores de frente que jogam ali e um não toca a bola pro outro, você tem um problema muito sério. É só rolar e tá na perna ruim do Roger Guedes. Sem ângulo. Dá um tapinho. É só rolar pra trás. É só rolar pra trás, velho. É só rolar com o Yuri. Olha o Yuri olhando pra ele. Ó. Não tem nem goleiro. Ó. Não tem nem goleiro. Ó que jogada. A jogada não é igual do Bragantino. Porque a defesa do América tá bem posicionada. Aham. Mas a jogada é por cima. O movimento desmonta a defesa. Isso. É só rolar que ele tá sem goleiro. Maravilha. A ideia que dá, né? A ideia que dá é que eles não jogam no mesmo time. É verdade. Parece que tem o Yuri que joga. É verdade. Desculpa, é verdade. Parece que os dois. Parece que são dois jogadores que não jogam. Mas é mais do Roger Guedes, né? Não. Não. O Yuri também não passa. Então tá. É igual. Tá igual. Tá igual. Tá igual. Tá igual. Tá igual. Então vamos lá. Tá igual. Tá igual.